O FUTURO É VORTEX A repercussão que está gerando nas redes com o nosso especial da VORTEX Muita gente curtindo, comentando e assistindo o programa para acompanhar a nossa série de reportagens A gente começa o Radar de hoje com o Paulo Dionísio e Banda Que lança amanhã a campanha de financiamento coletivo do disco O Espírito dos Lanceiros Vamos de som com o professor Sou daqueles que acreditam que um sonho pode se tornar real, real E viver naturalmente esse sonho como uma coisa normal, normal, normal É, tem que lutar muito pra chegada Desreprevente quando a vida a chamar Pra o sol ter um lugar pra ser e estar Sou mais um daqueles que acredita que o amor pode nos salvar E ensinar a desapegar E bater olhos para ver com o coração Qual a melhor direção Abrir as asas de um sorriso pra felicidade Livre das amarras de velhas ideias Porque viver é brincadeira séria Viver é brincadeira séria Eu sou daqueles que acreditam que um sonho Pode se tornar real, real E viver naturalmente esse sonho Como uma coisa normal, normal, normal É, tem que lutar muito pra chegar lá Dizer presente quando a vida a chamar Pra o sol ter um lugar pra ser e estar Sou mais um daqueles que acredita que o amor Pode nos salvar e ensinar a desapegar E até olhos para ver com o coração Qual a melhor direção Abre as asas do sorriso pra felicidade Livre das amarras de velhas ideias Porque viver é brincadeira séria Viver é brincadeira séria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Professor Paulo Dionísio Professor Prazer estar te recebendo aqui Obrigado, valeu o espaço Novamente, radar sempre apoiando A cultura local, grande presença Legal, legal, Joe, então Batalha individual agora, isso Finalmente chegou o momento Na real, cara, esse Projeto é um projeto que eu já tenho Ele dentro da cabeça há um tempão Resolvi materializar agora porque A estrada chama, né E música tem que estar Com o pé na estrada, esse negócio de ficar em casa É bobeira Tem que andar, tem que andar Apresenta a galera que está te acompanhando aí, Joe Cara, na guitarra, Juninho Duarte Grande parceirão de muito tempo Já trabalhou com a produto, já trabalha Há um tempão com a música Baita guitarrista, a gente saiu lá no estúdio dele Professor Pablo Cia, que é da banda Ruteira Legal, legal Vocalista da banda, baixista da banda Hoje aqui tocando teclado Professor Tiago Feijão Grande irmãozinho também Da correria de som aí já de muito tempo Baita batera, baita músico Professor Alan Furtado Que é da banda Zamba Bem Baixista da banda Zamba Bem Grande companheiro também Da correria do som Legal, está preparando então um novo disco Produção do guitareiro Produção do mestre, né? Luiz Wagner Cara, esse era um sonho antigo também Porque eu queria produzir alguma coisa Mas eu queria me juntar com os caras Que eu sou fã Sou amigo E sabe então trabalhar com pessoas Que eu posso também dar um espitaco assim E tomar um esporro E esporro de amigo é tribão, né? Tudo certo, ninguém sempre vai querer te ajudar Então trabalhar com o Wagner Está sendo uma honra E um, não sei eu Alguma coisa fora do... E seguindo naquela linha também, né Joe? O primeiro disco da produto Quem produziu foi o Bedeu Que era parceiro Bedeu, é Exatamente O Wagner, né? Exatamente Seguindo nessa linha do pessoal da Etina É que na real, cara Eu sou um pouco bairrista com essas coisas assim Eu acho que a gente tem valores aqui Que não é uma questão de competição Competir com alguém que venha de fora Mas a gente tem valores aqui Que não deve nada para lugar nenhum, entendeu? Com certeza E a gente tem que fazer uso disso Lançar mão dessas coisas E às vezes é muito mais reconhecido fora daqui Do que aqui mesmo Com certeza O Wagner é um exemplo fortíssimo disso, né? Com certeza Com certeza Então o financiamento coletivo a partir de amanhã no ar? Na verdade é assim, ó A gente vai fazer amanhã o lançamento da campanha Mas essa campanha ela vai começar a ser real A partir do dia 30 Ah, legal Porque a gente quer ter um prazo assim Para poder montar bem Porque o financiamento coletivo Ele tem uma troca assim, né? Sim Uma contrapartida, né? A pessoa bota uma grana E existe algumas recompensas Em função dessa grana que a pessoa botar Conforme o valor É um tipo de recompensa que ela recebe Então a gente quer preparar bem isso Assim para deixar um lance bacana Para que ninguém saia Dizendo Ah, o Dionísio deu uma Me sacaneou Comprei um show Veio só ele o violão aqui É Não, legal Vai ser pelo Traga Seu Show? Traga Seu Show Ah, legal Grande Caetano Tá dando uma força bacana pra gente lá também Legal Vamos curtir mais uma, Gil? Claro Vamos nessa Beleza O nome dessa próxima música é Balanço de Canoa Legal Tá dando uma força bacana Olha na cama Balanço de Canoa Em água de rio O nosso desejo no cio Na cabeleira do arvoredo Solta no vento Vem ser minha Quero ser teu Vem colorir a minha vida Vamos ser um ideu Vem ser minha Quero ser teu Vem colorir a minha vida Vamos ser um ideu Dá pra mim O teu coração Já me entreguei Não tem jeito Deixei de lado a razão Quero viver Só pra você Te aquecer no frio Sentir todo o teu calor Com sol, chuva, noite e dia Quero te amar Ser teu amor Iê, 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 iê Vem ser minha, quero ser teu. Vem colorir a minha vida, vamos ser um ideu. Vem ser minha, quero ser teu. Vem colorir a minha vida, vamos ser um ideu. Dá pra mim o teu coração. Já me entreguei, não deixei, tu deixei de lado a razão. Quero viver só pra você. Te aquecer no frio, sentir todo teu calor. Com sol, chuva, noite e dia, quero te amar, ser teu amor. Vem ser minha, quero ser teu. Vem colorir a minha vida, vamos ser um ideu. Vem ser minha, quero ser teu. Vem colorir a minha vida, vamos ser um ideu. Dá pra mim o teu coração. Já me entreguei, não deixei, tu deixei de lado a razão. Quero viver só pra você. Te aquecer no frio, sentir todo teu calor. Com sol, chuva, noite e dia. Tá aí, professor Paulo Dionísio, ao vivo. Pô, me lembrei da Praia do Rosa agora, não sei porquê, né? O balanço pode ser pelo balanço da canoa, né? É, o balanço da canoa, aquele marzão lá aqui. Tá certo, tá certo. No próximo bloco, a gente exibe o segundo episódio da série O Futuro é Vortex. Não sai daí, a gente já tá de volta. Estamos de volta com o Radar ao vivo aqui na TV e também na internet, no www.tv.com.br. E agora, momento mais aguardado pelos fãs de rock e punk rock gaúcho, a série O Futuro é Vortex, no episódio de hoje. O começo da banda Os Replicantes, na voz de dois integrantes da formação original da banda, Wander Wildner e também o Carlos Gerbasi e as primeiras gravações do selo. Curte aí! Muito sentimental Vortex Além de ser o primeiro nome que surgiu pra ser o nome dos Replicantes, quando a gente tava discutindo qual o nome que ia até a banda, o primeiro deles era Vortex. Acabou ficando Os Replicantes porque era o filme Blade Runner, que tinha sido lançado antes e a gente, é um filme que a gente gostou muito, e no filme tinha os Replicantes, os personagens, são os Replicantes que tinham só quatro anos de vida e a gente, como banda, achava que a gente ia ter só quatro anos de vida. O que que muda é tocar numa grande estrutura dessas, com toda essa propaganda, toda essa história? Não muda muito, digamos assim, que a quantidade de público, assim, que de repente pode assustar um pouco, se a gente sente no começo do show que o público tá, de alguma maneira, reagindo, né, que não é um público estático, etc., mas não tem problema, pode ter quinhentas, vinte ou cinco mil pessoas, que dá mais ou menos na mesma, contanto que a gente sinta que o nosso som tá batendo nas pessoas, isso que nos interessa realmente. Então, se tem gente dançando, é o máximo, então a gente tá nem aí, se as pessoas tão dançando, tá ótimo. Quando a gente começou a fazer a banda, era uma brincadeira. Como o pessoal joga futebol na terça-feira à noite, a ideia nossa era fazer música. A gente sabia que de uma banda, que era o Sex Pistols, que começaram sem saber tocar e fizeram aquilo tudo. E aí a gente pensou que, bom, se eles não sabiam tocar e fizeram aquilo, a gente tem alguma chance, não sabendo tocar, de fazer alguma coisa. E a coisa funcionou. O selo surgiu especificamente para lançar o primeiro disco dos replicantes, que era um compacto duplo, que nós mesmos gravamos aqui em Porto Alegre. E nós queríamos lançar, porque também não havia outra possibilidade de um selo lançar. Então, os replicantes, nós quatro mais a Luciana Tomás, que era a nossa produtora, resolvemos abrir esse selo. Então, nós éramos obrigados a ter uma empresa para nós podermos ter crédito, para mandar prensar os discos e para depois distribuir. Era caro tu gravar um... Tu entrar em estúdio, tu cogitar lançar um disco. Então, tu criar uma gravadora para tentar lançar bandas novas em Porto Alegre, foi um ato de bravura, de generosidade. E foi fundamental. Acho que tudo que viria a acontecer, não só na minha trajetória, mas de muita gente, eu acho que, sem exageros, se pautou pelo que a Vortex fez. Então, a alternativa era lançar por fita cassete. E como a gente tinha essa ligação com o pessoal, por amizagem, e até por uma ideologia, assim, porque era uma coisa meio... A gente tinha uma veia meio punk também, né, nos Cascaveletes, no início. Foi normal. Então, a gente foi, se não me engano, para o estúdio da Izaec, na época, e gravamos, assim, uma tarde, valendo, direto, um, dois, três, não sei quando, umas 30 músicas, assim, direto, um, dois, três, valendo. E esse material, essa fita cassete dos Cascaveletes, foi um primeiro material de divulgação da banda, então, tanto a Vortex vendia, quanto a gente, e a banda ficar conhecida, ela dependia disso, assim, do pessoal não só escutar na rádio, mas poder escutar o material, escutar o cassete. E a graforréia, daí, já é um caso ainda mais interessante, porque a gente gravou, né, captou o som da fita cassete ali mesmo. A gente tem a primeira gravação da graforréia chilarmônica, uma fita cassete com... Eu não me lembro quantas músicas tinham. As músicas eram músicas curtas, mas eles gravaram uma atrás da outra. Eu me lembro que o nome da fita, para mim, é muito marcante, que é Com Amor, Muito Carinho. Eu ia com a minha câmera VHS, né, plugava o cabo em três monitores que ficavam no bar. Então, a banda estava lá no estúdio, tocando, e o pessoal vendo e ouvindo no bar. O underground era underground de verdade, né, era bastante radical e fazia, a gente fazia, todos nós, né, não só os replicantes, as outras bandas, fazia uma força incrível para conseguir algum espaço, sem perder a sua autenticidade, sem perder a sua força inicial. Isso seria, acho que, uma grande diferença hoje em que as bandas querem sucesso a qualquer preço. Nós não queríamos o sucesso a qualquer preço, a gente só queria fazer o nosso trabalho, fazer a nossa arte da melhor maneira possível. Se as pessoas iam gostar ou não iam gostar, se ia dar certo ou não ia dar certo, se ia tocar na rádio ou não ia tocar na rádio, são outros 500. Nós trabalhávamos nesse sentido, mas ninguém vendia alma como vende hoje, barato. Hoje se vende alma muito barato. Na época era mais caro. Eu me lembro de ter feito uma pequena turnê com os replicantes e o Garotos da Rua, e era muito louco, porque eram duas visões de mundo que hoje parecem muito parecidas, né, mas que na época eram muito diferentes, o Garotos da Rua, aquela coisa do rock clássico, com belos solos e guitarras afinadas, e o replicantes é aquela coisa assim, no meu baixo tem duas cordas só. E era bem assim que rolava mesmo, né, Joe? Início dos anos 80. O Gerbaz falou uma coisa ali, que eles foram convidados uma vez, quando ele conta essa história, que foram convidados para ir num programa do Cassino do Chacrinha, e resolveram não ir, cara, resolveram não ir porque era playback. Eles disseram, não, nós não vamos lá, a gente só vai se for ao vivo. E aí, não foram, resumindo a história. Mas, Joe, no início dos anos 80 ali, essa efervescência batia também para a galera do reggae ali, para o início da Produto, também começou mais ou menos por aí, né? No início dos anos 80, o reggae estava começando a tomar uma forma que, assim, ainda não tinha bandas ou coisa parecida. A Produto, que é uma das primeiras, apareceu em 89. Em 88, 87, tinha aquela... Direitos Iguais, que era uma banda do Geda. Então, tinha toda uma parada, assim. Mas a gente acabou se envolvendo bastante com essa coisa do movimento do rock, porque Porto Alegre, ali, como a gente estava conversando em off aqui, né? O Bonfim era o centro do mundo, né? Claro, claro. Então, todo mundo se envolvia com o Bonfim, o rock, o reggae, o samba, todo mundo... Legal, a gente está curtindo umas imagens aí da Produto. Eu acho que isso é em 2002, na opinião. Confere, eu acho que é isso, né? Na opinião. Olha lá. Muito bom. Uma das mais clássicas da Produto, né? Ah, com certeza. Cara, a gente tem pérolas aqui no baú da TVE e a gente vai, aos poucos, a gente vai botando. A série Vortex é um exemplo disso. A gente foi lá, catou, viu que tinha material para fazer um especial mesmo desse selo, né? Ah, é importante, cara. É importante porque a memória é uma coisa que... Ela vai se desfazendo, sabe? de uma forma tão rápida que se a gente não pega essas coisas assim, se a gente não guarda essas coisas, daqui a pouco ninguém lembra mais que existia uma banda lá. Sim. Muito legal, muito legal. Então, Joe, amanhã, show no 512, Espaço Cultural. Amanhã, show no 512, a partir das 21 horas, todo mundo convidado para chegar lá. E a ideia desse show é fazer uma mostra daquilo que vai estar no disco. Sim. Mais adiante, né? E vamos fazer algumas outras coisas. Vou tocar umas duas músicas da Produto, tocar alguma coisa dos mestres, assim. Pessoas que eu tenho a maior admiração, né? Sou muito fã, tipo Gilberto Gil, o mestre Bob Marley. Então, vai ser um show bem eclético, assim, mas o foco é tocar as coisas que a gente está... Esse outro... Não vai ter esse outro mestre aqui, por acaso, não. Nessa vez, não, né, John? Nessa vez, não. Mas sempre que eu toco por aí, esse cara está junto comigo, né? Claro. Com certeza. Olha aqui, negro é lindo, Jorge Benjó. Muito obrigado pela parte que me toca. Não, é só pra ti isso, hein? Não, é só pra ti. Grande parceria lá do pessoal da Open Stage. Manda pra gente aqui essas pérolas, né? Então é isso, John. Poxa, agradecer a tua presença aqui no radar. A gente agradece, cara. Com certeza. Quando quiser. Nossa história é de longa data já. Nossa, cara. Meu início na música foi com os caras da Produto fazer a rodagem. Estou abrindo meu coração aqui pra vocês. Os caras que foram responsáveis por eu estar aqui hoje também. Sassá, grande presença. Valeu, John. Obrigado pela participação aí. A gente vai nessa sempre. A saideira, então? O radar aqui é muito parceiro sempre da gente e de todo mundo que vem pro sul do Brasil. Aqui tem que passar por aqui, né? Com certeza. Palco sagrado. Vamos nessa, então. Ah, o toque na trilha? Toque da trilha? Já demos o toque da trilha. Já foi? O Jorge Benj. É isso aí. O negro é lindo. O negro é lindo. O negro é lindo. Vou trocar então aqui. Vou botar aqui, ó. Ao vivo aqui a gente faz as coisas. Olha, John. Ah, cara, eu era bem novinho. Valeu, valeu. Esse foi o Paulo Dionísio aqui ao vivo aqui no Radar. Reprise hoje do programa às 11 da noite. E a gente está de volta amanhã ao vivo aqui às 18 horas. E vocês ficam agora com o som do professor Paulo Dionísio e sua banda. Dreadlock. Cuidado, perigoso falar ou ficar calado Sair de correria ou ficar parado Tudo é muito relativo nesse estado Letárgico, o dreadlock Ainda me perguntam como é que lava Se no meio dessa coisa entra água Se é cabelo de verdade, é Isso é Brasil Ela passou por um neguinho Já mandou fio, viu Ela sorriu, rodinho, viu Também com aquele rebolado, é Qual é? Vai me jogar fora só porque Não tô de Nike no pé Não é pra mim, tá ocupando Meu espaço Dá licença Cabe-ló que ainda me perguntam Como é que lava Se no meio dessa coisa entra água Se é cabelo de verdade Cabe-ló que dia feio, sujo Agora é lindo, pop Visual universal Tipo Black Paul Identidade Traçada horrenda Solta pela Babilônia Cabeça feita, consciente Por escolha Ainda bem que as coisas mudaram Diga lá o que foi que aconteceu com a seleção Até que dia o meu time campeão Quando vai chegar o dia dessa raça É agora O tempo passa Mais de dois mil E muita gente nunca viu O mar ou uma praça Só cachaça Pra esquecer Que sozinho a vida não desembarou Cabe-ló que ainda me perguntam Como é que lava Se no meio dessa coisa entra água Sem cabelo de verdade Cabe-ló que dia feio, sujo Agora é lindo, pop Visual universal Tipo Black Paul Identidade Traçada horrenda Solta pela Babilônia Cabeça feita, consciente Por escolha Ainda bem que as coisas mudaram É Então diga lá O que foi que aconteceu com a seleção Até que dia o meu time campeão Quando vai chegar o dia dessa raça É agora O tempo passa Mais de dois mil E muita gente nunca viu O mar ou uma praça Só cachaça Pra esquecer Que sozinho a vida não desembarou Cabe-ló que ainda me perguntam Como é que lava Se no meio dessa coisa entra água Sem cabelo de verdade Cabe-ló que dia feio, sujo Agora é lindo, pop Visual universal Tipo Black Paul Entidade Dançando horrenda Solta pela Babilônia Cabeça feita, consciente Por escolha Ainda bem que as coisas mudaram É Então diga lá Tchau 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 Tchau